Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a receitinha está maravilhosa, vou ensinar para vocês uma torta de chocolate daquele jeitinho que vocês adoram, fácil, rápida e gente super, super, super cremosa. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu espero muito que vocês gostem, se gostam de vídeo, deixe like, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação só não perda nadinha aí, vamos para a gelação e bora para a receita. Então pessoal, bora lá começar a receitinha. Aí na panela eu adicionei duas caixinhas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e quatro colheres de sopa de chocolate em pó. Agora a gente liga o fogo e mexe, mexe até o ponto que eu vou mostrar para vocês. O ponto ideal é quando ele fica assim ó, desgrudando do fundo da panela. Agora a gente vai colocar em um refratário, cobrir com plástico filme e deixar ele esfriar por completo fora da geladeira. Para fazer a massa é muito simples, a gente vai começar triturando 350 gramas de bolacha maisena. Com a nossa bolacha pronta. Agora a gente vai adicionar 180 gramas de margarina derretida e vamos misturar bem com a colher. Quando ficar difícil de misturar com a colher, a gente começa a amassar com as mãos. Agora a gente vai colocar a nossa misturinha em uma forma de fundo removível, tá? Se você não tem essa forma, pode colocar em qualquer outra, mas aí vai ficar difícil de desenformar depois. Agora é só espalhar tudo muito bem nas laterais no meio e é importante você apertar também muito bem para que essa massa fique bem compacta e não venha rachar depois. Agora a gente leva em forno pré-aquecido de 15 a 20 minutinhos e ela sai assim, gente, perfeita com as bordinhas douradas. Para dar mais leveza no nosso recheio, a gente vai bater 200 ml de chantilly, é importante que ele esteja bem geladinho e a gente vai bater até ele ficar com uma consistência bem mais durinha. Prontinho, nosso chantilly já está ali reservado. Agora a gente vai bater o nosso recheio que já está completamente frio, só para dar mais cremosidade a ele. A gente vai bater o nosso recheio que já está aqui. Agora a gente vai adicionar metade do chantilly que a gente bateu e vamos incorporar até tudo se misturar muito bem. Nosso recheio cremoso já está pronto, agora a gente coloca ele na torta e vamos espalhar tudo muito bem. Para finalizar a torta a gente vai fazer uma ganache e aí eu estou misturando uma barrinha de chocolate meio amargo ao restante de chantilly batido que sobrou e levei ao micro-ondas de 30 em 30 segundos e fui mexendo até ela virar essa ganache super linda e brilhosa. Espalhou bem a ganache. Agora a gente vai levar para a geladeira por no mínimo 6 horas. É importante ficar esse tempo na geladeira para o recheio pegar consistência, tá? E é isso meus amores, o meu passou exatamente 6 horinhas na geladeira e já está prontinha. Como a minha forma é de fundo removível é só puxar as laterais que ela sai perfeita. Espero muito que vocês tenham gostado. Agora vamos parar de falar e bora se deliciar! Tchau, tchau! Pessoal, viram que delícia que ficou aí, que fácil a gente fazer? Gente, não tem segredo. Pense numa torta, vocês viram aí. É super cremoso, gente. Fica muito equilibrado o sabor, e sério, ficou incrível. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, se for não perder a nadinha aí, corre lá no Instagram pra me seguir, que eu amo ter vocês todos por lá, tá? Então é isso. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto